Cada dia que passa, cada acontecimento que a gente vê aqui nesse país, a gente chega à conclusão que nós realmente estamos do lado certo. Eu acho que todos vocês viram a notícia do policial militar da Rota, o Patrick, que foi assassinado por bandidos lá no Guarujá, ali na Baixada Santista, ali em São Paulo. Eu não vi ninguém da extrema esquerda lamentando a morte daquele policial, até porque o pessoal da extrema esquerda odeia a polícia. Eles gostam mais da turma do CPX, a turminha do PCC, não é isso? E também não vi o pessoal da grande mídia fazendo aquele alvoroço sobre a violência contra policiais, não teve. Mas aí, o que aconteceu? Primeiro eu vou trazer a notícia aqui para vocês, se vocês não viram. A notícia de ontem, lá do Metrópolis, o rapaz era campeão de jiu-jitsu, tá? Campeão de jiu-jitsu, PM da Rota Morto no Guarujá, deixa filho de três anos. Deixou um filhinho de três aninhos. Morte do PM causou comoção entre policiais e não deveria ter causado a comoção só entre policiais. Essa comoção deveria ser da sociedade inteira, inclusive da imprensa e da extrema esquerda também, né? Eles não são pessoas de bem. Nada vai trazer de volta um pai para aquele filho pequeno, disse o governador Tarcísio. Eu não vi, como eu disse para vocês, o pessoal da extrema esquerda, esses militantes, políticos militantes que vivem aí nas redes sociais, falando mal de Bolsonaro, falando mal de todo mundo, eu não vi eles dando um pio em relação à morte desse policial, desse jovem policial. Mas o presidente Jair Bolsonaro, como vários outros que eu vi de direita se manifestando em relação a isso, o presidente Bolsonaro foi um dos que se manifestaram. Ele disse, lamentamos a morte do soldado PM lá de São Paulo, da Rota, o Patrick Bastos Reis, vitimado em combate ao crime organizado. Que Deus console sua família, parentes e amigos. O que custava o pessoal da esquerda também vir aqui e falar sobre isso? Na verdade, esse homicídio aqui, acho que ele aconteceu, hoje é dia 31, acho que foi há três dias atrás, tá? Foi há três dias atrás. A notícia que eu peguei do Metrópole é que foi de ontem. Mas nesses três últimos dias, ó, ninguém, todo mundo de biquinho calado em relação à morte do policial militar. Aí depois, nós temos aqui a notícia ainda do dia 28, do dia do ocorrido lá, né? O UOL, PM faz operação no Guarujá após o policial da Rota ser morto a tiros. Tá? Então, o máximo que a mídia, a grande mídia divulgou foi que a polícia estava fazendo ali uma operação. E a polícia realmente fez a operação. Só que a polícia foi pra prender os meliantes envolvidos ali naquele homicídio e eles reagiram. No que eles reagiram, tiveram oito baixas. O governador Tarcísio, segundo o UOL, oito pessoas morreram durante a operação após a morte de um soldado da Rota no Guarujá. Segundo o Tarcísio de Freitas, em coletiva de imprensa, o dado diverge do apurado pela ouvidoria, que contabiliza dez pessoas. Olha só o termo que eles usam aqui, ó. Dez pessoas assassinadas. Segundo o governador, outras dez foram presas. Eu acho que o que menos importa é se foram oito ou dez CPFs cancelados. Isso é o que menos importa. O importante é que a polícia deu a resposta, os bandidos reagiram, a polícia os enfrentou e cancelou o seu CPF. A contabilidade faz depois. Tá? E aí a imprensa vem. Você olha nas redes sociais, a imprensa inteira está em cima e políticos de esquerda agora em cima. Agora eles acordaram. Quando morreu o policial, eles estavam dormindo. Só foi a polícia ir lá e dar o troco, né? Tentar fazer a prisão deles e reagiram. E eles foram eliminados, foram cancelados. A esquerdalha toda acordou e está revoltada, chamando de chacina. Como o UOL disse aqui, as pessoas foram assassinadas. Olha só que absurdo. Eles não falam que houve um confronto e esses indivíduos vieram a perder a vida, não, porque eles estavam confrontando a polícia. Eu trago aqui um vídeo do governador Tarcísio, um perfil aqui do Pavão Misterioso. Trouxe aqui um vídeo onde o governador Tarcísio fala sobre o assunto. Olha só, eu estava vendo essa entrevista aqui na íntegra, depois o governador Tarcísio ficou lá o secretário de segurança, que também é policial, né? E ele, vocês precisam de ver as perguntas que os repórteres estavam fazendo. Os repórteres só se mostravam preocupados com os bandidos. É uma coisa nojenta. Mas vamos ver o que o governador Tarcísio disse aqui. Olha, tudo, cada ocorrência é investigada. Não há ocorrência que não seja investigada. Então, nós temos a presença da Polícia Civil, todas as ocorrências vão ser investigadas. Agora, nós não podemos permitir que a população seja usada e não podemos permitir, nós não podemos aí sucumbir às narrativas. A gente está enfrentando o tráfico de drogas. A gente está enfrentando o crime organizado. E a gente tem que ter consciência disso. O quão é difícil enfrentar o crime organizado. E a gente tem uma polícia extremamente profissional que sabe usar exatamente a força na medida que ela tem que ser usada. Claro, não houve hostilidade, não houve excesso. Houve uma atuação profissional, né? E que resultou em prisões. E nós vamos continuar com as operações. O governador disse que não tem nada disso. Então, aqui ele foi curto e grosso, o governador foi curto e grosso, né? Dizendo que a polícia fez o trabalho dela, né? Mas você vê, se você tiver a oportunidade de ver, eu não vou colocar aqui que é muito longa a entrevista. Acho que foi o Derrit, né? Que é o secretário de segurança lá do Tarcísio, lá em São Paulo. O Tarcísio teve que sair, que tinha um compromisso, e o Derrit ficou dando entrevista. Os repórteres faziam umas perguntas para o Derrit, que eu imagino a vontade que o Derrit estava ali de falar umas poucas e boas para aquela turma. Porque é nojento, sabe? É nojento. Eles só querem saber dos bandidos. Não perguntam se o filhinho do policial militar, que ficou órfão, da esposa dele, dos pais daquele jovem policial, como é que eles estão. Não, eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com os bandidos que tiveram os seus CPFs cancelados. Vamos ver aqui um novo vídeo, pequenininho, menos de um minuto. O que que diz... Essa aqui é a essência do jornalismo, do jornazismo. Aí você vê a Leilani Norber e você vê aqui a Daniela Lima. Olha a cara da Daniela Lima, né? Está tão triste porque tiveram os CPFs cancelados. E o Fábio, ele comenta aqui, esse Fábio aqui, pelos que você vê aqui na bandeirinha, é um esquerdista. Ele comenta, comentário extremamente necessário da Leilani Norber. Sobre a chacina no Guarujá, feito após o Conexão Globo News ter exibido a fala repugnante do governador Tarcísio, que é aquela fala que eu mostrei para vocês aqui, elogiando a operação que resultou no massacre realizado pelas forças policiais. Então, para vocês verem como que a esquerda pensa. E olha o que pensa também essa imprensa nojenta. A origem da palavra chacina vem do ato de esquartejar e salgar porcos. Esse sentido político e social da palavra chacina hoje, ele passou a ser dado nas comunidades e favelas do Rio de Janeiro para significar esses massacres, além daquele índice que já é muito alto nas operações policiais. E tudo isso, quando a gente vê esse número de mortos, e quando a gente vê o excesso, a quantidade de chacinas que a gente tem em São Paulo e no Rio de Janeiro, a gente percebe a violência da ação do Estado. E a gente sabe perfeitamente que essa violência é direcionada ao povo preto e pobre. Nossa... A origem da palavra chacina vem do ato de esquartejar e salgar porcos. É contra o povo preto e pobre. Agora a polícia tem que estar olhando a cor do bandido, saber se o bandido é rico ou não, para poder reagir aos tiros que está tomando. É ou não é uma coisa nojenta? Isso é jornalismo, gente. Isso é jornalismo, um negócio desse, sabe? Isso é coisa nojenta. Isso aí já passou de todos os limites. É uma coisa nojenta. Eles não têm um pingo de vergonha na cara de defender bandido. Não falaram um A sobre a família do policial que perdeu a vida. Não falaram um A, se o menininho vai crescer ali sem o pai, o que vai fazer a mãe, vai fazer para criar sozinha agora o filho. Nada, nada. Olha a outra militante aqui, a militante de redação, a Mônica Bergamo. Os PMs que mataram dez pessoas no Guarujá usavam câmeras? O que elas mostram ou mostrariam? Sabe? Ela está preocupada se os policiais estão sendo controlados por câmeras. Ela está preocupada com isso. Ela não está preocupada se está tendo câmeras para filmar as ações dos bandidos, não. Ela está preocupada em filmar a ação da polícia, para ver se a polícia está atirando na vítima da sociedade. E aí eu trago para vocês, representando o tanto de absurdos que eu vi aqui da esquerda, eu vou trazer dois para vocês aqui. Um deles é o ministro dos Direitos dos Manos. Ministro dos Direitos dos Manos. Esse cara aqui está fazendo uma campanha que diz que ele vai sair em todos os presídios para ver se tem preso para ele soltar. Ele está com a intenção de soltar cerca de 100 mil presos no Brasil. É com isso que ele está preocupado. Aí ele vem aqui, Silvio de Almeida, diz aqui no UOL. Silvio Almeida pede apuração sobre mortes no Guarujá. É preciso limite. Sabe? Será que é preciso limite também para os bandidos? Não. É preciso limite para a polícia. O bandido comete o crime, a polícia tem que ter limite. A polícia chega lá, a bandidagem mete bala, mas você tem que ter limite, você tem que se conter. Toma tiro caladinho aí. É mais ou menos isso. E o outro que eu vou trazer para vocês, para terminar o vídeo aqui, é o obeso aqui, o Dino da Silva Sauro, o comunista obeso. Flávio Dino sobre operação no Guarujá. A ação não parece ser proporcional em relação ao crime que foi cometido, ou seja, foi só uma vida que foi tirada, né, Dino? E era um policial, não vale nada, né? Para que eliminar oito bandidos, oito ou dez, sei lá quantos foram, né? Por quê? Só porque foram lá e eles trocaram tiro. O Dino poderia ter ido lá sem segurança nenhuma e falado para os meninos, as vítimas da sociedade, se entregarem pacificamente, não é isso? Não é ele que tem o poder de ir nesses locais sem nenhuma segurança? Por que que ele não foi? Por que que ele não entrou lá no Guarujá e falou, ô filho, vai lá e se entrega? Você matou ali o menino ali, vai lá e se entrega? Vai lá? Não, ele não foi. Aí quando a polícia vai lá, porque a polícia não tem a mesma habilidade dele, a polícia tem que entrar armada, e aí foram recebidos a balas e eles reagiram, aí vem o Dino da Silva Sauro com essa conversinha fiada aqui, que a ação foi desproporcional ao crime que foi cometido, porque morreu um, como diz a imprensa, né, quando você vê troca de tiros aí que morre um policial e morre cinco, seis bandidos. Ah, morreu só um policial e cinco ou seis bandidos. Eles reclamam. Tem que ser as mortes, tem que ser igual. Se morreu três bandidos, tem que morrer três policiais também. Tem que povo nojento, povo nojento, cambada de vagabundos, cambada de bandidos, cambada de bandidos. Não tem um mínimo de decência, um mínimo de vergonha na cara essa turma. Infelizmente, o nosso país está nas mãos dessa turma, dessa corja, esses nojentos. Então, meus amigos, desculpa a indignação, desculpe o desabafo, peço a vocês aí que observem, se já estão inscritos no canal, se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscreva, deixe aí o seu like, seus comentários, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, nós nos vemos aí numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, tchau.